Música Bom, mais uma vez estamos aqui com prazer imenso podendo fazer pra vocês esse programa Palavra Amiga. Cada semana que estou aqui venho com essa emoção de poder responder a esses e-mails que as pessoas me mandam e claro que me comove, claro que traz emoção, porque o que a gente quer é levar você à informação, mas principalmente a gente quer que você pare pra pensar, possa refletir e vocês vão ver como isso vale a pena. Então cada vez que chego aqui na TV Mar, a TV Mar que fica no canal 25 da NET, da organização Armando de Mello, onde a Palavra Amiga está já esse tempo todo de repente e eu disse pra vocês que esse mês de março, o mês de cada mulher, de que eu faria algo especial, trazendo mulheres especiais e trazendo os e-mails que mulheres me colocam e de que claro, eu selecionei pra cada programa desse mês. E aí imagine só vocês quando eu pego esse e-mail que fala de uma mulher que hoje aos 50 anos, há 8 anos atrás, ou seja, eu tinha só um ano de TV Mar, ela assistindo o programa, ela disse que a partir dali mudou a vida dela. E aí por que ela disse que isso aconteceu? Porque ela vivia uma vida muito difícil, onde ela tinha um casamento, onde ela tem dois filhos, e esse marido era um marido que não as palavras dela é ignorante, mas que a gente sabe que era violento, agressivo, e que chegou até a bater nela, mas principalmente a violência dele era a violência psicológica. Ou seja, aquela que é tão crime quanto a física, porque pode causar males pro resto da vida, e vidas desfeitas, família desestruturada, porque uma mulher infeliz dificilmente ela vai ser uma mãe equilibrada, porque aí tudo isso fica introjetado, a gente fica fazendo parte dela, e aí se ela internaliza isso, ela expõe exatamente como ela internaliza. Mas vejam só vocês, aí essa mulher que ele não permitia estudar, que ele não permitia que crescesse, que ele agredia, essa mulher disse que um dia assistindo o programa Palavra Amiga, ela ouviu frases, palavras que ficaram na mente dela, e ela disse, poxa, se a doutora Cláudia traz tantas pessoas com exemplos de vida, por que não comigo? Então aquele direito da felicidade que as pessoas precisam acreditar, que elas podem sim ter, e não ter medo disso. Então vejam só vocês, de que ela disse, de que como ele ameaçava ela, que ela já queria separar antes, e ele sempre ameaçava ela com medo, ela simplesmente, ela fugiu, ela foi pra casa de um aparente distante, não disse, levou os filhos, e ela ainda me perguntava, essa fuga minha era por medo? Mas aí eu pergunto, será que quando a gente está ameaçada, essa fuga, ela é uma fuga doentia, ou ela é uma fuga de proteção? É uma fuga necessária. Então eu já acalmava ela no e-mail, mostrando a ela de que, realmente essa era uma fuga necessária, e que talvez daí foi toda uma força pra ela mudar de vida. Então ela começou trabalhando em trabalhos, vamos dizer assim, com salários menores, até porque vocês sabem dessas desigualdades salariais entre almas e mulheres, que é uma das coisas que a gente luta, mas ela começou a estudar. E aí, imagine qual foi a profissão que ela escolheu, ser psicóloga. Então isso me emocionou muito, porque não é só a palavra que toca o coração, que é isso que eu quero, que chegue pra você, que é isso que eu imagino que é minha missão nesse programa, essa palavra que possa fazer você pensar como é que está a sua vida, e como é que você gostaria que ela estivesse. se você está satisfeita, mas mesmo que esteja satisfeita, não ficar na conformação de que eu cheguei no meu limite, eu já cheguei onde queria, porque a gente sempre pode dar um passo à frente, a gente sempre pode subir mais um degrau, porque a gente tem que acreditar que o nosso limite é muito maior, porque nós somos maiores que nós mesmos. Então, acreditando nisso, é que essa mulher fez a faculdade de psicologia, ajudada por um irmão, claro que depois o marido se comunicou, tem os filhos, tudo mais, mas viu que não tinha mais chances com ela, e até pela força dos irmãos também, que nessa hora a família é muito importante para ajudar, ela conseguiu enfrentar, e até enfrentar uma sociedade, porque seja lá a razão que for, para os homens é muito mais fácil os homens serem aceitos pelo que eles fazem, do que as mulheres. Então, vocês sabem que esse é outro preço injusto e desigual, que são as nossas lutas para que o respeito seja o mesmo para todos. E aí, vejam só vocês, que depois de se formar, esta mulher já com os filhos já crescido, ela começou a trabalhar, e hoje ela é uma pessoa, inclusive que eu conheço, e não sabia dessa história, então foi um prazer muito grande poder saber disso. Quando a gente sabe de que alguma coisa a gente fez nesse espaço de tempo que tenho para falar com você, e que quero principalmente que você pense, e que você tenha a certeza de que se a gente passa na vida sem pensar, a gente paga preços altos. E pagar preços altos é decisão, é escolha. Mas essa mulher teve coragem, quantas não tem? E é por isso que cada vez que eu venho aqui, eu falo para você que não conseguiu ainda ter coragem, porque eu ainda acredito que você vai ter. Porque se você assiste a esse programa, você já está com desejo de poder estar pensando naquilo que estou fazendo você refletir. E o que eu teria para fazer você refletir é o exemplo desta mulher. Esta mulher que, com tudo que atormentava, que é amedrontada, foi capaz de dar esses passos e ter essas conquistas e essas vitórias. Minha gente, que prazer e que sabor tem, conquistas e vitórias, quando elas são feitas com garra, com valentia, que aliás é uma das características das mulheres, nem sempre a gente pode usar, porque tem momentos que a gente está muito fragilizado também, mas essa capacidade de superação, de enfrentar, inclusive, o julgamento da sociedade, dos filhos, porque é claro que os filhos gostariam de ter a família, o pai, a mãe, de preferência. Mas eu luto até como terapeuta de casais para que essa família seja estruturada, para que a gente, enquanto tiver uma chance, a gente vá buscar, sim, essa estrutura. Mas aí a reflexão com vocês. Será que quando esse casal está insatisfeito, está infeliz, é bom para esses filhos? Será que esses filhos estão tendo um modelo, uma referência, de que podem buscar a felicidade, de que podem conquistar e ter vitórias maiores, porque são merecedores disso? Então, quando a mulher, ou até o homem, tem essa coragem de dizer, ó, estou saindo, porque já não existe um sentimento de homem e mulher, e você está numa relação, meu, incestuosa ali de irmãozinho, nesse momento, você está ensinando ao seu filho o quê? Eu tenho o direito à felicidade, que eu posso buscar, sim. E aí isso tem que ser com respeito, respeito de anos às partes, porque os filhos não têm culpa do que está acontecendo, e a nossa responsabilidade com eles é o que vai fazer esse mundo melhor ou pior. Porque esses cidadãos que a gente educa, e quer dizer assim, não tem um só homem que não tenha vindo de uma mulher. Então, já daí, a gente sabe da importância. E aí foi por isso de que eu quis trazer para vocês esse momento, porque é claro que a gente sabe de que a educação compartilhada, conversada, aquela que não tem a dupla mensagem, onde um diz uma coisa, outro diz outra diferente, ou então que chama atenção, ou fica contra o companheiro, ou a companheira na frente dos filhos, isso deixa o filho numa divisão muito grande. Então, quando há as brigas, os desrespeitos, as agressões, o que será dessas crianças? Por isso que nesse caso, não se tem muita saída, o melhor é separar de uma forma saudável e cada um buscar a sua felicidade. Mas enquanto a gente puder, a gente está lá, acreditando, buscando caminhos, para ver se a gente deixa essa família estruturada, porque disso a gente tem uma sociedade mais justa, mais feliz, desde que haja esses elementos, que para mim são palavras-chave, respeito, cumplicidade, companheirismo, e amor. Tem que ter amor, porque já é difícil uma convivência que tenha as diferenças pela unicidade de cada um de nós, e aí, essas diferenças, quando a gente ama, já é difícil, imagina se não tiver amor, fica meio que insuportável, alguém ali está pagando um preço muito alto, e às vezes todos estão pagando um preço muito alto. Então, eu queria dizer a vocês, que primeiro, ela deve estar me assistindo nesse momento, e dizer da minha satisfação, um abraço grande, carinhoso, a gente pode trocar, ali conversar, e de saber de que aquilo que a gente fala aqui chega sim ao seu coração, não está só na cabeça, no seu coração, e se está no seu coração, se toca você, na sua emoção, você começa a se fortalecer, e dentro desse fortalecimento, você vai se sentir melhor. E aí, nesse próximo bloco, minha gente, eu vou trazer para vocês, uma grande mulher, disse a vocês que traria, jovem, vocês vão ver como ela é bonita, mas que está fazendo uma diferença, que está buscando, que tem sonhos, esperanças, e é isso que eu vou dividir com todos vocês, quando eu trouxer para cá, a doutora Carla. Daqui a pouquinho, fiquem aí, que vem o bloco da entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho